Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho. Gabriela está concluindo o segundo ano do ensino médio e a aproveitou para saber tudo sobre a profissão que tanto sonha a exercer. Desde criança eu sempre fui apaixonada por medicina veterinária, sempre gostei muito de cuidar de animais, já levei muito animal para casa e vim para essa feira e conhecer, ouvir essas pessoas falando como é sobre a faculdade, foi muito enriquecedor e fez eu ter a certeza, a plena certeza de que é realmente isso que eu quero para a minha vida. Então foi de muito aprendizado e uma confirmação de um sonho que eu já tenho desde criança. O Colégio Adventista de São Luís, ele sempre se preocupou na formação integral do aluno. Essa formação integral, lógico que ela passa pela questão profissional também. Nós como instituição entendemos que a terceira série do ensino médio, ela é uma etapa importante porque ela decide qual a profissão que esse aluno, ao adentrar a universidade, ele gostaria de desenvolver para a vida inteira. E é um momento de dilema para esse aluno. Então nós abrimos as portas justamente para fazer com que esse aluno de uma maneira madura, segura e reflexiva, ela venha conhecer as profissões. Dúvidas na escolha profissional são comuns e a dica é buscar o máximo de informações. Hoje mais de 100 alunos já aproveitaram o momento para fazer perguntas e conhecer melhor cada profissão em uma fase decisiva de muita ansiedade e de expectativa para encarar o mercado de trabalho. Pensando nisso, a escola adventista já antecipou porque ano que vem nós vamos implantar o novo ensino médio e essas feiras elas proporcionam, fazem com que o aluno possa escolher o seu itinerário formativo. Então já é um prenúncio daquilo que a gente já vai fazer a partir do ano que vem. E essas feiras abrem mesmo a visão do nosso aluno em relação ao futuro e a escolha profissional. Lúcia estava indecisa. Após participar de uma das palestras da feira de profissões, teve a certeza que vai sair do terceirão direto para a universidade cursar direito. Para a gente ter certeza se é de fato o que nós queremos, para ajudar com esse mercado de trabalho extenso, que o direito é muito extenso, foi o que eu escolhi hoje para me representar. Eu não tinha certeza ainda se eu de fato queria direito, se eu queria outra área e foi maravilhoso.